Música Voltar o início dos tempos, o tempo da criação O Pai, o Filho no vento, o Espírito em comunhão Criando os céus e a terra, luz da escuridão O firmamento entre as águas, morre e separação Terra cega O sol e a terra, brotaram sementes, os frutos e a terra O sul sob os mares, nasceram os peixes, as aves nos amarem Mas por domínio de toda a criação Deus em amor sim nos fez, conforme a sua imagem Eu tenho insegurança A alma, o sol e o julgar O corpo, o coração a pulsar A matéria-prima, a alma humana É força de vida, sustenta alimentos A terra, o fim de nossas raízes É Deus Fonte da existência, Cristo Sem Ele nada, nunca se fez, se faria Fonte da existência, Cristo Fonte da existência, Cristo Fonte da existência, Cristo Fonte da existência, Cristo Amor ou caralho Garbomia